Pelo menos 20 funcionários do setor de enfermagem, além de lavanderia, cozinha, recepção e serviços gerais, paralisaram os trabalhos. A reivindicação é para o pagamento de salários. Segundo eles, há dois meses está atrasado e ainda falta 25% do pagamento do terceiro mês. Estamos resolvendo parar devido a falta de compreensão da administração, que não está dando nenhuma resposta aos funcionários da Casa de Saúde. Dois meses pagamento atrasado, vale-transporte não existe aqui na Casa de Saúde, que tem dois meses também sem pagamento. Então nós resolvemos parar porque já que não tem uma satisfação entre a administração com os funcionários, não tem trabalho. A Casa de Saúde atende conveniada pelo SUS. Na unidade funciona a maternidade e diversas outras especialidades. Aqui também são feitos exames, mas todos os corredores estão vazios, já que não há atendimento. Por conta da paralisação, todas as cirurgias, exames e também internações previstas para hoje tiveram que ser canceladas. Ainda não há uma previsão para o retorno ao trabalho. Enquanto isso, alguns pacientes sofrem com a dificuldade dos serviços parados. O pequeno Lucas, de apenas cinco dias de vida, precisa tomar banho de luz e não pode ser aceito em outra unidade, por ter menos de 15 dias de nascido. Eu não sou contra a grávida pessoal, agora tem que ter pelo menos 30% do pessoal trabalhando. Porque numa situação dessa, não tem outro lugar para fazer o banho de sol. Como é que a gente faz? Os funcionários dizem que já tentaram negociar com a direção da unidade diversas vezes, mas ficaram sem resposta. Por isso, iniciaram a greve. Só sai e fala assim, estou indo ali e já volto, estou resolvendo. Resolvendo até quando? Até hoje? A gente fica aí trabalhando e nada. A gente tem que trabalhar cantando, rindo com os pacientes, tratando bem os pacientes, que eles não têm nada a ver com isso, né? Porque se você sair da tua casa para trabalhar, você tem que tratar o ser humano com dignidade. E nós estamos trabalhando, nós estamos tratando. Só que o responsável aí não está nem aí para a gente.